Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. As polêmicas com a Epic Game Store não param de chegar. Depois de todo esse problema que a gente teve com Borderlands, com Metro, com The Division, novamente a Epic Games continua a lançar os seus games exclusivos, que eles vão lá e pagam para ter exclusividade e tirar os games de outras plataformas como a Steam, a Origin ou a Uplay. E agora parece que a situação não vai parar tão cedo, porque o Team Sweeney, o dono da Epic Games, acabou de anunciar que eles não vão tirar os games exclusivos até que a Steam abaixe a sua cota permanentemente para ser uma cota igual a da Epic Games, algo que nunca vai acontecer, vamos falar a verdade. Eu acho que o pior de tudo é que ele ainda está querendo pagar de bonzinho, porque ele está dando a desculpa que isso é para mudar o mercado dos games e que isso seria um momento glorioso para a história do PC. Então assim, é uma falta de vergonha na cara e a gente vai explicar o porquê. Portanto galera, quem falou que vocês é o Lionel Central e hoje é o White, nós vamos explicar as mentiras que a Epic Games e que o Team Sweeney está de novo falando para tentar pagar de bonzinho, né cara? Lion, eu não sei você, mas eu estou emocionado aqui com essa declaração. Tá caindo uma lágrima aqui no meu olho porque ele é muito bonzinho. Mano, você tem noção que ele quer mudar a indústria, galera? Ele falou que quando a Steam for lá, né, porque você que não sabe, a Steam ela cobra do desenvolvedor por vendas 30% do valor do jogo. Então eles ganham muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro. E ele quer que a Steam cobre a mesma coisa que a Epic Games cobra, que é 12%. No caso, o desenvolvedor fica com 88% da venda. Que é uma coisa muito boa para o desenvolvedor que isso a gente não pode negar. Só que assim, o cara impor para a Steam que ela tem que fazer isso porque daí ele vai parar de comprar exclusividade, o que esse cara tem na cabeça, velho? Merda? Tipo, ele está justificando as compras, as exclusividades, que estão ajudando a plataforma dele a crescer em público, porque ele está trazendo pessoas novas, as pessoas estão se inscrevendo na plataforma da Epic Games, e ele está dando como desculpa sendo o bom samaritano que está militando aí pelos PC gamers do planeta Terra para fazer a Steam liberar uma cota melhor para os desenvolvedores. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O cara mente assim a todo momento, velho. É um absurdo, velho. Ele está tentando pegar o quê? De refém os games de PC e ele fala Oh, abaixa a cota, senão eu vou continuar comprando exclusivo, hein? É, velho. É sequestro? Tipo, mano... Sequestro relâmpago. Sequestro é franquia. O cara está pegando as franquias favoritas e exclusivamente. Mano, eu não acredito nessas coisas, saca? É inaceitável, porque a Epic Games vai lá, paga milhões para ter exclusividade na loja dela, aí ela entrega uma plataforma bosta, porque a Epic Games é uma bosta de plataforma. Eles não têm nenhum tipo de feature, eles não têm proteção, eles não têm segurança, eles não têm sistema de conquista, sistemas de análise, Não tem como comprar em reais. Não dá para eu comprar em real, velho. Eu tenho que usar dólar, esta boceta. Ou seja, eles não têm o básico, saca? Eles não têm nem leaderboard, velho. Eles não conseguem nem botar leaderboard, tá ligado? Não tem nada na Epic Games Store. Além do cara estar mentindo, falando que ele quer uma concorrência e não tem concorrência, ele ainda vira lá e entrega um serviço porco com a plataforma da Epic Games Store, que é ridícula, saca? E ainda paga por exclusividade. Ou seja, ele está tentando comprar a fama da plataforma dele. Ele está literalmente tentando comprar os jogos para que as pessoas sejam obrigadas a usar essa plataforma horrorosa. Ou seja, é um desgraçado, é um canalha. E aí o que acontece? Ele recentemente postou no Twitter que é o seguinte, um usuário, o George Delchev, ele marcou o Tim Sweeney num post e ele falou se a Valve operasse da maneira que eles operam hoje e mudassem as suas taxas, as suas cotas para ser igual ao da Epic Games. Neste cenário, você ainda assim pagaria por exclusivos para competir com eles? Disse o usuário no Twitter. E aí o Tim Sweeney respondeu ele dizendo que se a Steam se comprometesse a permanentemente abaixar a sua cota para 88%, assim como a Epic Games faz, para desenvolvedores e publishers sem tipo de escolher favoritos e fazer acordos específicos, a Epic Games iria imediatamente se organizar para parar com as suas exclusividades e honrar as suas parcerias. E eles iriam considerar colocar os seus próprios games exclusivos na plataforma da Steam. Tá bom. Mano, ele está basicamente falando Steam, faça que nem a gente, coloca o mesmo porcentual que a gente, que a gente vai lá e para de fazer exclusivo. Mas até você parar com isso, até você mudar isso, a gente vai continuar fazendo exclusivo. Sequestro, velho. Sequestrando franquias, exatamente. Tá sequestrando diversas franquias, diversos jogos, cara. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. E ele ainda vira e fala que, abre aspas, tal gesto seria um momento glorioso na história do PC Gaming e teria um forte impacto noutras plataformas durante gerações. Uau, o cara é um Tony Stark dos videogames. O cara é um visionário, né? Porque ele quer salvar o mercado de PCs do monopólio da Steam, criando o monopólio dele. Só que ele vai criar um monopólio de exclusivos, tá ligado? Não, e ele comentou ali que, ah, mas se a Steam fizer isso, eu vou cogitar a botar os meus jogos também na Steam. Então, quer dizer que se a Steam anunciar amanhã que eles vão baixar pra 88% a porcentagem lá dos desenvolvedores, eles, é... Automaticamente, o Tim Sweeney vai dizer assim, ó, galera, o Fortnite está oficialmente aberto na Steam. É isso? Você acredita nele? Ele falou que ele ia considerar colocar os seus games na Steam. É aí que tá a questão. Ele não falou que ele ia considerar, mano. Então, claramente, claramente ele tá tentando, claramente ele tá tentando dar uma de bonzinho, falando isso, dizendo, ai, olha só como eu sou legal, eu vou abrir mão dos meus jogos porque você abriu mão do seu dinheiro. Não, cara, ele não vai botar, velho. Eu duvido. Eu duvido, cara. Duvido. Mas não vai botar nem fudendo. É aquela desculpa que ele tá dando pra comprar as exclusividades e crescer a plataforma dele. Ah, a Steam tá fazendo isso, então a gente quer ir contra isso. Então, por isso a gente tá fazendo isso. É tipo justificar a merda que eles estão fazendo, o erro deles, por causa do erro de outra plataforma. Porque eu também não acho certo que seja 30%. Desenvolvedor ganha muito pouco, né? Ele podia ganhar mais. Mas não é dessa forma que você combate isso, tá ligado? Exato. Tipo, não dá pra negar que é uma taxa muito alta da Steam e que com certeza é interessante a gente ter esse debate de abaixar, obrigar a Steam, a Valve, a abaixar essa taxa pros desenvolvedores ganharem mais. concordo. Só que, você obrigar isso por o quê? Fazendo franquias de refém, fazendo gamers de refém, tipo, abaixa essa porcentagem senão eu vou continuar comprando exclusivos. Tipo, que porra é essa, mano? É tipo um terrorista bilionário? É isso mesmo? Tipo, o que é isso desse? O problema é que os estúdios estão do lado do Team, né, cara? Sim. Os estúdios estão defendendo isso. Por quê? Porque eles estão ganhando mais dinheiro, estão ganhando uma porcentagem maior e aí o que acontece? Ele consegue comprar as exclusividades de tudo e aí fica nessa merda aí, né, cara? O cara da Gearbox fica defendendo a Epic Games, toma a hate, aí o jogo dele aí vai ser boicotado agora, então é meio tenso, né? É porque tudo é questão de extremismo, né, cara? Tipo, os estúdios automaticamente estão se apoiando também nisso porque, como você falou, eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem a maior porcentagem. Só que ninguém para pra considerar o serviço, velho. Saca? É tipo, sei lá, um cara ir lá e te pagar milhões, só que o serviço dele é uma merda. Só que você quer saber do dinheiro. O seu produto, foda-se. Entendeu? Você vai lá, vai vender ouro, só que você vai mandar entregável de bicicleta. Saca? A Epic Games é a bicicleta. Entendeu? Eu estou entregando meu ouro por bicicleta. Competição, ter essa concorrência é algo ótimo. Não dá pra negar. Esse discursinho tem um fundo de verdade. Realmente é bom a gente ter uma concorrência e tirar o monopólio da Steam. Eu concordo. Agora, não dá pra defender que você comprando exclusividade isso é algo bom. Eu não consigo acreditar nele também. Esse é o problema. O dono da Epic Games Store, o responsável Steve Ellison, já disse na Game Developer Conference de 2019 que a Epic Games passará para zero ou para pouquíssimos exclusivos por ano. Ou seja, mês atrás, o responsável pela Epic Games falou que eles vão abaixar os exclusivos. e agora o Tim Sweeney está falando que vai pretender manter esses exclusivos até a Steam abaixar. Que não vai acontecer nunca. Anunciou Control, anunciou Borderlands, World War Z, The Division, Metro, é bem pouco mesmo, né? Sabe, então é mentirado atrás de mentirado. O Tim Sweeney está mentindo, tá ligado? E ele está tentando fazer isso, ele está tentando mentir tacando a culpa na Steam, falando que a Steam é o vilão dessa história e que ele é o salvador da pátria, do PC Gaming. Ele vai abaixar as cotas e os valores, tipo, mano, é mentira, mentira. Ele está tentando comprar fama para a plataforma dele porque ele quer utilizar o dinheiro de Fortnite para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a utilizar a Epic Games Store. Esse é o problema. Essa concorrência tem que existir e a concorrência tem que rolar de maneira que o público e os consumidores tem que ir para a melhor loja que tem o melhor serviço, preço e opções gerais de tratar o seu consumidor. Saca? A gente tem que escolher a plataforma que a gente compra os nossos jogos baseados na qualidade, não na exclusividade que está rolando no PC. Entendeu? Então, tipo, mano, é um absurdo, velho. A loja dele é uma bosta e ao invés dele pagar e melhorar a loja para bater de frente com a Steam de maneira decente, ele prefere pagar por exclusividade de jogos e obrigar as pessoas a jogarem nesta merda dessa plataforma. Algo que, honestamente, eu prefiro comprar um Xbox, um Play 4 do que ficar comprando e dando dinheiro para a Epic Games, velho. O cara não tem a coragem de ir lá e falar a nossa plataforma é simplória, vamos melhorar ela. Não, o cara vira e fala o problema é Steam, eu vou continuar fazendo exclusivo. É um desgraçado, mano. É uma cara de pau assim, absurda. Eu já nem sei mais o que esperar de se insuírem, mano. O cara vai lá, bosteja no Twitter, o cara vai lá, bosteja falando... Ele já falou que quer ser o Facebook e o Google, mano? Tipo, esse cara só está tentando manipular as massas, está literalmente tentando comprar a fama da Epic Games Store. Ele não está tentando pagar de bonzinho. Ele não é bonzinho, ele quer que se foda o mercado. Ele está aqui simplesmente para tentar tirar o monopólio da Steam e ele se transformar na próxima Steam com um discursinho de melhorar o mercado. Ai, vamos fazer a história, um momento glorioso. Um momento glorioso para a carteira dele. Um momento glorioso é a minha bola de esquerda porque você está afim de ganhar dinheiro, cara. Isso daí é um safado. Esse Steam Swinney é safado, mentiroso e a gente tem que tomar cuidado, velho. E infelizmente a galera do PC vai fazer o quê? Vai ficar sofrendo tendo que jogar nessa plataforma de merda se quiser jogar novos games exclusivos que nem o Control, que nem o The Outer Worlds, que nem tantos outros games que eles prometeram que ia parar de lançar exclusivo e agora esse desgraçado vai lá e fala de novo o que vai continuar fazendo até a Steam tomar uma atitude. Então, é uma situação deplorável e, sabe, é triste ver o que está acontecendo e as pessoas acreditando nisso. Portanto, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa notícia absurda do Steam Swinney nessa mais uma mentira da Epic Game Store? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa situação absurda que está rolando. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal assim você não perde nenhum upload da central, beleza? Enfim, galera, o que eu falo com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu.